Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje galera, como resolver o problema do bug do crash. Como assim? É, a Ark, depois da atualização, está tendo vários bugs galera. O principal deles é crashar, ele não roda cara, ele não roda de jeito nenhum. Então, o que eu queria mostrar para vocês é como resolver. Mas Metralha, teu PC voltou? Tu comprou o PC? O que aconteceu? Amanhã um vlog explicativo para vocês falando tudo o que aconteceu, a minha correria e o meu desespero e contando tudo certinho para vocês. Galera, ajudar são poucos, mas os poucos que me ajudaram, eu agradeço de coração. Então, bora para o vídeo, já sabe, meta 150 likes e bora lá. O que aconteceu depois da atualização foi o seguinte, depois vocês vêm aqui, vocês colocam o Ark para rodar, de boa, normal. Ele vai rodar, lembrando que isso ocorreu depois da atualização que tivemos aí, atualização que acabou crashando, acabou dando problema em vários sistemas. Muitas pessoas falaram, Metralha, cadê o Ragnarok? Ragnarok adiou de novo galera, Ragnarok agora só dia 8 de agosto, pelo que eu entendi no Twitter oficial. dos desenvolvedores. Eles falaram assim, muitas desculpas e tal, mas a gente vai tentar fazer com que tudo dê certo. Galera, ele crasha bem aí, ó. Escutou o barulho? Ele crasha bem aí. O que vocês têm que fazer para ele rodar, galera? Isso daí foi a dica de um inscrito, agradeço ele de coração, mas é o seguinte, para rodar, vocês vão vir aqui em todas as configurações, vão vir aqui em sistema, aqui, ó, tem aqui a conta, tudo, vocês vão vir em sistema, localidade, tá? Vocês vão colocar idioma em inglês, tá? Linguagem aqui, você pode deixar normal mesmo, e localização, Estados Unidos, vamos lá embaixo. Vamos lá, vamos lá, aqui ó, Estados Unidos. Você vai deixar dessa forma aqui, tá? Depois que vocês fizerem isso daí, vocês vão vir aqui e dar um reboot. Daqui a pouco eu volto. Bom, galera, voltei aqui, vocês estão vendo, estamos aqui no menu principal, tá tudo em inglês. E agora, o que eu faço? Eu vou pôr o jogo para rodar de novo, tá? Vou colocar o jogo para rodar de novo. A hora que eu colocar o jogo para rodar, tá em inglês, viu? Dá uma olhada aqui para vocês verem, ó, localização tá tudo em inglês, tá? Não tem nada em português. A região tá em inglês, a região não, o idioma tá em inglês, a região tá Estados Unidos. Então, quer dizer, galera, tá, tá rica aqui o bagulho. Então, depois da atualização que tivemos, teve esse problema, tá? Teve esse problema de tá crashando o jogo. Agora, você mudando a região, o idioma, tudo certinho. O que vai acontecer? Dá uma olhada aí. Ele vai passar batido, vai de boa, você vai apertar aqui e vai jogar o jogo tranquilamente, velho. Dica de um inscrito. Espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, se inscreve no canal Tio Metália. E amanhã é um vídeo explicativo do que aconteceu com o canal, beleza? O que aconteceu, se o PC tá de volta, como que foi, tudo o desenrolar da história pra vocês, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu!